Como Eu Te Amo Aparentemente, você fugiu de mim tão de repente Preciso saber da sua vida, que o sufoco fica sem você Tá na cara que eu te amo, tá na cara que eu te quero aqui Por você me desespero, ai meu Deus como eu te quero Volta logo, vem me faz feliz Tá na cara que eu te amo, tá na cara que eu te quero aqui Por você me desespero, ai meu Deus como eu te quero Volta logo, vem me faz feliz Como eu te amo Fico triste quando alguém vem me dizer que viu você por aí Preciso te encontrar urgentemente Você fugiu de mim tão de repente Preciso saber da sua vida, que o sufoco fica sem você Tá na cara que eu te amo, tá na cara que eu te quero aqui Por você me desespero, ai meu Deus como eu te quero Volta logo, vem me faz feliz Tá na cara que eu te amo, tá na cara que eu te quero aqui Por você me desespero, ai meu Deus como eu te quero Volta logo, vem me faz feliz Tá na cara que eu te amo, tá na cara que eu te quero aqui Por você me desespero, ai meu Deus como eu te quero Volta logo, vem me faz feliz Tá na cara que eu te amo, tá na cara que eu te quero aqui Tá na cara que eu te amo, vem me faz feliz